Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal mais uma vez no DayZ do sempre, muitos de vocês pediram, então resolvi fazer um vídeo sobre isso Eu vou mostrar para vocês pessoal como é que funciona o sistema de customização de personagens aqui no DayZ do sempre, beleza? Então, primeiro de tudo eu vou escolher aqui um personagem, pois até onde eu sei, o personagem que a gente escolhe aqui a gente fica com ele o jogo inteiro, não sei se tem como mudar Vamos pegar então aqui que seja legal de customizar né Lembrando que eu estou com a voz desse jeito porque eu botei aparelho, então, né, fico com uma voz parecendo de um nerd falando Vamos ver se eu acho então alguma pessoa que seja interessante a gente customizar Hum, será? Estou pensando no que eu posso fazer com esse cara aqui? Não Vamos ver... Tem que ser um gangster, velho, vai ficar louco o negócio Vamos pegar esse aqui, esse aqui eu acho que vai ficar 3 Beleza, eu estou criando outra conta pessoal, olha só, eu estou com um nick muito idiota, algum nick louco no nome da conta Para eu poder customizar aqui a conta né, porque tem muita gente que mata o cara durante a customização Então eu não queria ferrar meu KD lá na minha conta original, daí eu criei uma conta só para isso Só para mostrar para vocês como é que funciona esse sistema, beleza? Então, vem aqui, aqui está de boa, acho que aqui ninguém vai me pegar para mexer o saco Deixa eu então digitar com o comando edit costume, beleza? Daí vai aparecer aqui ó, um monte de coisa louca, beleza? Olha só quantos slots vocês tem pessoal para colocarem os itens Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 5 slots, então vocês podem pôr 5 itens né, na skin de vocês Aqui vocês mudam a categoria, ó, eu estou aqui em chapéus Posso ir para a categoria de óculos, depois para a de máscaras Relógios Re-re-re-vibrador Garrafas de vinho né, tals Headsets Isso daqui é umas bolas, sabe? Quem vai querer botar uma bola no cara né? Os negocinhos de cassino também Partículas que eu não sei porque não está funcionando e outras coisas Isso daqui é um cigarro ó Eu vou tentar botar esse cigarro aqui na boca do carinho, vamos tentar E aqui a gente escolhe onde vai aí o negócio ó Como é na cabeça que a gente quer que vá Ó Está na mão dele eu acho o negócio ali É Não, está não, perdão Está na espinha Que é aqui nessa parte, então não está aparecendo Vamos botar aqui na cabeça, agora a gente está vendo ele ali, beleza? Daí a gente vem aqui em editar Daí vai abrir esse painelzinho meio louco assim ó, de coordenadas ó O Z a gente mexe para os lados, beleza? O Y se não me engano vem para frente Deixa eu ver Não, não é É o X vem para... Não, o X é para cima e para baixo O Y vem para frente, é isso mesmo A gente tem as opções aqui de rotação Eu tenho que clicar nessa flechinha aqui ó pessoal que está curvadinho assim Clica aqui E tem as rotações, vamos ver aqui ó Essa rotação vai virar só assim É o que eu não quero Esse carro está na frente da minha carinha Vamos lá Ó O boy já está Para baixo, não é assim que eu quero também Assim que eu quero ó Aqui Acho que é assim mais ou menos, cicatriz É isso aí Agora a gente volta aqui Pega a do Y Que a gente quer Acho que é aqui assim Pera aí É meio complicadinho pessoal Demora um tempo para vocês se acostumarem É bem estranho de mexer Mas depois que vocês se acostumarem Vocês vão poder acostumar bem direitinho Bem de boas Ó Pera aí Aqui assim Aqui Acho que ficou show Cigarrito na boca do cara Depois vocês vêm aqui Nesse disquetezinho aqui para salvar Depois vão aqui em save Entre com uma descrição A Pronto Daí digitem edit costume Daí sempre quando vocês logarem Vai aparecer esse Isso daqui que vocês colocaram no personagem Beleza Não ficou muito bem na boca aqui ó Vou pressionar mais um pouquinho Eu vou ajeitar esse cigarro aqui Vocês já aprendem a ajeitar né Vem aqui Edit Beleza Vou mexer aqui uma para cima Agora tá na boca dele Mais um pouquinho É assim Precisa uma faca né Parece que tá com uma faca na boca Ao invés do cigarro Beleza Agora Agora foi Agora tá 3 Vamos lá Salvar De boa Ah não Descrição é muito pequena Então vamos salvar de novo Ah 3 as Acho que agora foi Agora vamos aqui Vamos criar outra coisa Vamos aqui no segundo slot Vamos ver aqui A gente tá em others Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal Aqui ó Tem outro tipo de cigarro Um cabelo Diferente Papagaio Ó Um tapa olho Tem também Que foda Guitarra Tem vários things legais Aqui pessoal Tem vários tipos de customizações Que podem fazer Beleza Eu tô mostrando pra vocês aqui só O básico do básico Scarf Não sei o que que é isso daqui Então isso chega pra cabeça Vamos botar isso daqui Se eu achei triste isso daqui Vamos botar aqui Agora tem que Pera aí Use Tá beleza Aqui Cabeça Editar Isso daqui vai ser bem difícil de arrumar Mas vamos lá né Não sei nem o que que é isso Se é um gorro Vamos rotacionar o negócio primeiro Pra gente descobrir o que que é É um Parece ser um gorro Um capacete Negócio estranho Ou um boné Vamos virar aqui Aqui assim Agora a gente vem aqui Ó Ficou estileira velho Pera aí Aqui assim Aqui assim Assim Será que tá certo isso? Vamos ver como é que ficou Deve ter ficado muito estranho isso daqui velho Vamos salvar aqui Beleza Acho que acabei fudendo com a customização aqui desse carinha Não ficou muito Nada a ver isso daqui Pera aí Assim dá pra ver melhor É um capacete ó O que eu fiz pessoal foi dar a ESC aqui pra eu poder ver melhor Porque senão Fica muito escuro aqui a tela Não sei porquê Vamos arrumar aqui rapidão Esse boné Parece um boné isso daqui né Se você só arrumar a coisa certa Deixa eu ver Acho que ele pegou o cigarro ao invés do É Não Não quero mexer no cigarro Quero mexer nesse segundo objeto aqui ó Acabou mexendo aqui pra cima a câmera Já me ferrou os tubos aqui Tem que deixar assim Isso aí Fica assim Vim no segundo slot Editar Agora foi Selecionou certinho Aqui Aí Acho que agora foi Tem que ver como é que ficou do outro lado Bugou o outro lado Ai pessoal Isso aqui é muito difícil de fazer Ó Ficou meio que bugado Eu pensei tipo de uma De um gorro né Vamos deixar assim Esse filho da puta Que fica virando a cabeça Cara Aí fica muito difícil Editar certinho aqui Pra não ficar bugado Ó Sim Agora Pera aí Aqui assim Levanta um pouco Tá Vou deixar assim esse negócio Então tá aí pessoal Deu pra vocês entenderem mais ou menos Como é que funciona o sistema de customização Eu fiz merda colocando esse Esse chapéu muito estranho Nesse carinha Não ficou nada a ver né Mas é isso daí Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Como vocês puderam ver Tem vários tipos de Possibilidades né De customizar o personagem Então Basta vocês aí Junto com a criatividade de vocês Criarem Suas próprias roupas E customizações Então é isso daí pessoal Valeu então Não se esqueçam de dar aquele joinha Pra ajudar aí na divulgação Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Se quiserem mais vídeos Aqui no SempreDaisy Não se esqueçam de comentar também Porque o feedback de vocês é essencial Porque se não fosse pra vocês Eu não estaria aqui gravando Então é isso Falou Até mais pessoal Um grande abraço E fui Agora sim Tô parecendo de gangue Véi